É um tipo de vídeo muito interessado que tem, é um dos vídeos, é o mais interessado que existe, é o mais interessado tipo de vídeo que existe. Eu já tô pronto pra mamar meu leão do dia, só preciso de um dinheiro pra comprar um é, com modos das crianças e o leitinho da mulher. Máras passaram de mão, compensa a reserva que eu vou passar, então passa, então passa, passa a luta na minha boca. Máras passaram de mão, que pra você ver que o funk não é o único chineu, música que é funucráfico. Tô tudo e de novo passou batido, ah, o meu ovo é liso. Ela pirou na dó de rã, mordi aquele test de corno até de manhã, aproveitou o pitão e agora me respam. Mas terminou, foi no quarto, eu tô a manhã doer, 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 doer. Você até nas o tripetão. Dentro da Hilux, meu movimento melal no... Tuts, tuts. Segue, só tem tudo do carro. Vidro embaçando e eu roçando no pau dela. Tuts, tuts. Tuts, tuts. Tuts, tuts. Mais asas, 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 asam. Mas o caro em globo, mas o caro em globo, mas o caro em globo, mas o caro em globo. Ai, o luto. Esse é o que mais secreto até da cor. O som som tem o som destreito. E elas na carroceria bate a pica no chão. Secretária, as vezes penso em fazer assédio sexual Pior que não parece que é mutais Porque aceitou o seu Nem tu Ele falou que aceitou o seu que sou A voz do que tu mesmo Nem parece que é mutais Contigo, mas prefiro comer um mendigo Ela quer comer o jugo com sua brava Uma música que tem essa letra por no tráfico E colocou o nome do político mais polêmico E o meu, fica muito entrastado Eu até roubei o cú do pessoal Caralho Que que é doente? Ela chega tão meiga e tão bela Puxa a calcinha, me abre o sacrifício E coloca o dentão sobre minha mesa E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e manda os clientes se fuder Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de dar o cu? Saiba que o meu grande amor Hoje vai se cagar Mandou um pedaço de cocô Pra me avisar Aqui nesse mundinho fechado Ela é incrível com o seu Cozinho preto, indefetível E pra matar a tristeza Só mamando garçom Se eu Mamando garçom Pegar no sono Com a meu cruzão Eu sei Eu tô sendo chato Mas pega aqui no meu saco Disparador de alarme Abre dor de bunda Vale a mara Sua piruzada na minha boca Mudou esse cara Que é isso de... Que custa tudo Se está falando Dos canais No canal No canal Este canal Até o próximo vídeo E falo No